A agência sindical Apresenta Repórter sindical O mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem Começamos com atraso O repórter sindical O mundo do trabalho no ar Atraso porque o Trans São Paulo Tem duas opções Horrível ou horripilante Hoje o trans está horripilante Nos fez atrasar Atrasos generalizados Mas estamos aqui Vamos cumprir a nossa função profissional Como sempre, toda quinta-feira É hábito Eu diria até que Sem presunção É até a tradição do repórter sindical A gente fazer um programa com o João Guilherme Vagarneto De balanço O ano passado nós conversamos Várias vezes aqui no programa Em razão de vários fatos Inclusive da conjuntura Reforma sindical Reforma trabalhista Eleitoral, etc Mas o balanço não foi feito Não vamos fazer balanço hoje não Nós vamos falar de perspectivas Então o João Guilherme Vagarneto Vai Sob sua ótica Nos dizer O que Espera o movimento sindical Num governo de direita Ou de extrema direita Num momento de forte Alinhamento do capital Contra os interesses dos trabalhadores Congresso muito conservador Muito desconecto Meio xepa de feira Judiciário Às vezes Botando as manguinhas de fora Ainda além daquilo que é Sua atribuição E o desemprego Recessão, desemprego E o agravamento Das condições de trabalho Como é que As entidades sindicais Podem orientar Suas bases Como é que a classe trabalhadora Pode reagir João Guilherme Vagarneto Obrigado pela sua vinda Boa noite E você Homem vivido Experimentado Que já enfrentou Poucas de boas Como é que você Pensa que nós devemos enfrentar Do ponto de vista sindical O ano 2019 Sempre falando Do ponto de vista sindical Do movimento sindical Dos trabalhadores Eu tenho recomendado Que para que o movimento Acerte Para que o movimento Tenha um rumo correto Nós abandonemos A contradição Entre bolsonarismo E oposição Porque esta contradição Ela foi Enfrentada E resolvida Nas eleições Com a vitória Do bolsonarismo E do bolsonarismo Eu recomendo Tenho recomendado Que o movimento sindical Trabalhe A base Da contradição Entre Bolsonarismo Que é Bolsonaro Mais seus seguidores Seus agentes Seus ministros Etc Da contradição Entre Bolsonarismo E realidade Tá Que é também Para mim A contradição Entre Bolsonarismo E o interesse Dos trabalhadores Quero precisar Uma coisa Que Pouca gente Percebeu Sim O governo Bolsonaro Até hoje Com menos de um mês De existência Ele tomou Apenas Três medidas Diretamente Vinculadas Ao mundo Do trabalho Três medidas Apenas Salário mínimo Salário mínimo Que eu vou deixar Em último lugar Na análise A extinção Do ministério Do trabalho E a medida Provisória 871 Essa Que coloca Obstáculos Ao acesso Aos direitos Previdenciários E retira Do sindicalismo Rural A prerrogativa De indicar As condições De acesso Então são Três medidas Agora você acha Que essas três medidas Elas são medidas Estranques Ou elas tem Uma organicidade Não, não Elas tem Uma organicidade Mas o que eu quero Assinalar Com essa digressão É que A situação Catastrófica Em que o movimento Sindical Se encontra E as agressões Que tem Sofrido Ainda não São O resultado De ações Do Bolsonaro E do bolsonarismo Elas são anteriores E por que O movimento Sindical Enfrenta Hoje Uma situação Catastrófica Decorrente De recessão Continuada Forte Renitente Sim Das políticas Que foram adotadas Durante o governo Temer E aí sim Das ameaças Que o governo Bolsonaro Representa E que por hora Foram cristalizadas Em três medidas Repito Fim do ministério Do trabalho Sim É como o jornalista Da Arábia Saudita Foi morto E esquartejado Tá Suas funções Foram distribuídas Para quatro Outros ministérios Mas Emergiu Desse túmulo Fedorento O fantasma Do Rogério Marinho Como grande Ministro Do trabalho Virtual Essa medida Tem que ser levada em conta E ela é Mesmo que indiretamente Profundamente Antisindical E antitrabalhador Rogério Marinho Para quem não se lembra Foi o relator Da reforma trabalhista E que acrescentou Maldades E mais maldades Ao projeto original De reforma E que não foi eleito Ano passado E foi premiado Pelo Guedes Com uma secretaria No ministério da fazenda Bem A segunda medida Que é uma que Atualmente Está despertando Muita atenção Foi a medida provisória 871 Que faz parte Das 35 medidas Anunciadas Para os primeiros 100 dias Do governo Sim E que A pretexto De fazer Uma limpa Fazer uma varredura Fazer uma Correção Em desvios Eventualmente Acontecidos Que acontecem No INSS Na verdade Coloca obstáculos Quase intransponíveis Para o acesso Dos trabalhadores Aos benefícios Aos direitos Principalmente A aposentadoria E Com inspiração Do Rogério Marinho Toma Do sindicato Rural Do sindicato Dos trabalhadores Rurais É a prerrogativa A atribuição De indicar De validar As condições De requerimento De aposentadoria Ou de outros benefícios Perfeito Essas são duas medidas A terceira Todos nós Ficamos sabendo Que no dia Primeiro de janeiro No dia da posse No mesmo dia da posse O presidente Recém-impossado Decretou Um aumento Do salário mínimo Esse aumento Do salário mínimo Ele foi O maior aumento Real Do salário mínimo Nos últimos Três anos Não Por virtudes Do Bolsonaro Porque Ele Ao fazer o decreto Ele Puro e simplesmente Aplicou a lei A lei De valorização Da política Do salário mínimo Lei Que foi Negociada Pelo movimento Sindical Depois De sucessivas Marchas A Brasília Foi aprovada Pelo congresso Em 2015 E Nesta votação O deputado Bolsonaro Na época PMN Foi um dos Doze Deputados Que votaram Contra a lei Portanto O Bolsonaro Primeiro de janeiro Que decreta O aumento Do salário mínimo Correto Seguindo a lei Não é Aquele Que o faz Gostosamente Ele o faz Constrangidamente E eu demonstro Isso Dizendo que Espantosamente Bolsonaro Escondeu Nas redes Sociais Esse feito Dele Seria natural Que ele Bravateasse Até com razão Olha Eu estou garantindo Um aumento Real do salário mínimo Que é o maior Nos últimos Três anos Ele não fala isso Sim E ele não fala isso Porque as bases De apoio a ele Que eu chamo Do empresariado Lumpem Não gostaram Do fato Dele Como presidente Eleito Se submeter A uma lei Pré-existente Ao seu mandato Certo Portanto O Bolsonaro Tem duas medidas Fortes Contra os trabalhadores E o movimento Sindical Extinção do Ministério do Trabalho E a medida Provisória 871 E aquela Medida Do Bolsonaro Que é objetivamente Favorável A luta Dos trabalhadores Ele o fez Por obrigação Regimental Sem Tuitar Sem Sem tuitar Ele não Ele não Bravateou Em cima disso Olha Quero dizer Que a luta Pela Política De valorização Do salário mínimo Porque todo mundo Lembra Nós lutamos Com marchas A Brasília E conseguimos Aumentos reais Ano a ano Até que Por uma grande Influência e ajuda Do Diese Do Diap Nós conseguimos Em 2015 Fazer aprovar Uma lei Que garantia O ritual Inflação passada Dois anos Do PIB Atrás Esse processo Ou seja Essa lei Que garantiu Esse Continuado Aumento real Do salário mínimo A política De valorização Do salário mínimo É tão forte É tão forte Que se nós Fizéssemos Um exercício E considerássemos Que desde 2003 O salário mínimo Não tivesse Aumento real Só tivesse A reposição Da inflação O salário mínimo Hoje Seria R$ 496 Ao invés De R$ 988 Como é hoje Metade R$ 998 R$ 998 Exato Como é hoje Ele seria R$ 496 Metade Diferença brutal Bem Esta lei Esta lei Que foi aprovada Como eu falei No congresso Em 2015 Ela previu A sua vigência Até Exatamente Esse ano Até 2019 Então Então a situação Hoje é a seguinte Não há mais A vigência Da lei Da valorização Do salário mínimo De duas Uma Ou o movimento Vai lutar Novamente Como lutou Com as marchas Para cada ano Portanto Ano que vem Garantir um aumento Real do mínimo Ou o movimento Sindical Vai lutar Desde já No congresso Para Continuar a lei Para fazer Com que Uma nova lei Semelhante Ou melhor A essa Continue Existindo Esse é No meu entendimento Um dos grandes Desafios Que o movimento Sindical As oposições Políticas E parlamentares Tem hoje Em relação A isso Que eu chamo Enfrentar A contradição Entre Bolsonarismo E trabalhador Por que O Posto Ipiranga Já disse Sim O Posto Ipiranga Já afirmou Não quero Aumento real De salário mínimo Tá E disse mais Além de não Querer aumento Real de salário mínimo Eu não quero Vinculação Entre salário mínimo E ganhos previdenciários Perfeito Então desse ponto de vista A luta Pela manutenção Da política De valorização Do salário mínimo Além de ser uma luta Objetiva em si mesmo Porque Ela garante E a análise Dos números Do passado Demonstra isso Ela garante Renda Para o trabalhador Renda Para os municípios Circula a economia Melhora Para o consumo E etc Além disso Ela tem um efeito Muito importante Na própria De forma previdenciária Há cálculos Eu não gosto De muito Sim 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 Mas há cálculos Que demonstram Que o simples fato Do salário mínimo Não ter aumento real Pesa muito mais Contra o rendimento Previdenciário Dos trabalhadores De que qualquer De forma previdenciária Pretendida Aliás você assinalou No seu artigo Recentemente Pois é Esses fatos Eles tem que ser Levado em conta É isso que eu chamo A contradição Entre bolsonarismo E realidade Ou entre bolsonarismo E trabalhadores Perfeito Ele ainda não mostrou A que veio efetivamente Destruiu o ministério Do trabalho Fez a medida provisória Contra os trabalhadores Rurais E aplicou Constrangidamente A lei do mínimo Mas é contra ela Mas isso ainda Não produziu Efeito Outras medidas Entre os trabalhadores Ok Ele ainda não Sangrou o salário mínimo Ele ainda não Impulsionou Uma política De desorganização E anarquia sindical Sob a forma De pluralidade Ele ainda não Viabilizou Não demonstrou A carteira de trabalho Verde e amarela Quer dizer As maldades Ainda são Ainda são Sugeridas Como o desmonte Da justiça do trabalho Que é também Uma questão Sugerida Então Eu tenho Recomendado Ao movimento Sindical Que nós Trabalhemos Fundamentalmente Com a contradição Entre bolsonarismo E trabalhadores E realidade E isso Traz uma lição Não adianta Hoje Eu querer Especular Sobre a qualidade O conteúdo Os temas Da deforma Previdenciária Eu preciso Para armar Minha luta Com amplitude Com unidade Com força Eu preciso De precisar Qual é Essa reforma Qual é A agressão Pretendida Que extratos Que setores Que encaminhamento Vai ser dado A essa deforma Uma coisa É a vontade Da resistência Isso é altamente Positivo A outra coisa É o rumo Da resistência O caminho Dessa resistência As alianças Que podem ser Mostradas Dou um outro exemplo Medida provisória É 871 Essa dos rurais Repara Ela já está valendo A medida provisória Vale como lei Desde que é ditada O congresso Tem 120 dias Para discutir Se não aprovar Ela entra em desuso Mas ela Vai ter que ser discutida Porque ela tranca a pauta No entanto Pelas regras Pelo regimento Há seis dias Depois da instalação Do congresso Para que se apresente Emendas A essa medida provisória Então olha que situação O movimento sindical Principalmente o movimento sindical Dos trabalhadores rurais Tem que se articular Desde já Com deputados e senadores Novos ou reeleitos Para apresentar Na primeira semana Da legislatura Suas emendas Entendi Ou supressivas Ou modificativas Com modificação E etc Portanto É muito importante É Uma coisa que eu até Escrevi O tempo ruge Nós temos Em algumas questões Pressa Perfeito João Guilherme Agora você descreve Um quadro Que ele é claro Mas ele é complexo Você vai falando Você vai vendo As coisas claramente Como se fossem Medidas concretas Objetivas Aqui em cima da mesa Mas é uma complexidade De entendimento E de enfrentamento Eu te pergunto Primeiro As lideranças Ridicais Mais combativas Mais atuantes Mais conscientes Estão Convencidas E digamos Informadas Esse respeito E o setor Que perdeu A eleição E que está Ressentido Terá grandeza Suficiente Para superar O ressentimento Para fazer Um enfrentamento Em cima Dessas questões Bem apontadas Por você Olha A primeira questão Respondo assim Infelizmente A nossa Dirigência Sindical Não diligência Nossa Dirigência Os nossos dirigentes Eles ainda Têm dificuldade Em compreender O alcance Grave Da conjuntura E por que isso? Porque não é só O problema Do bolsonarismo Como eu já demonstrei Os problemas Que o movimento Sindical enfrenta Eles são decorrentes De uma severa Recessão E da deforma Trabalhista Por exemplo Vem de antes Portanto vem de antes Antes do Bolsonaro Agravadas Pelas pretensões Ou anúncios Ou ideias Que o Bolsonaro Faz circular Carteira verde Amarela Não ter aumento Salário mínimo E etc Então isso provoca Uma situação De dificuldades Agora eu quero assinalar Estou firmemente Convencido Que o momento Que já foi positivo Da unidade de ação Formal Das centrais Que se caracteriza Por emissão De notas Está superado Não ajuda Hoje Certo E quanto A tua pergunta Sobre a oposição Eu acredito Que enquanto A oposição Trabalhar Com a contradição Que vigorou Durante as eleições Ou seja Bolsonaro E a oposição E não trabalhar Com a contradição Entre Bolsonaro E o interesse Dos trabalhadores O interesse Das pessoas A vida diária Das pessoas Ela não terá Grandes condições De ajuda E aqui Quero dizer Fazer um elogio Eu me reuni Outro dia Com o deputado Rui Falcão Do PT O mais votado Aqui Deputado federal Em São Paulo E me surpreendeu Positivo E agradavelmente O empenho Que ele demonstra Em travar a luta Pela manutenção Da política De valorização Do salário mínimo Interessante Muito bom Me surpreendeu Como o fato De um dirigente Da oposição E principalmente Um dirigente Do PT Que é o partido Hegemônico Da oposição Formular com clareza O peso estratégico Que tem Para a sociedade Para os trabalhadores E também Para a oposição O peso estratégico Da resistência Em torno Da política De valorização Do salário mínimo Muito bem Nós estamos Conversando hoje Com o João Guilherme Vagar Neto Consultor sindical Falando um pouco Da conjuntura E das perspectivas E o João Guilherme Aponta Questões concretas Que precisam Ser enfrentadas E preparo No enfrentamento E aí João Guilherme Eu quero citar O fato Que às vezes É lateral Mas que Nós perdemos Tomamos uma bola Nas costas As passagens De transporte Subiram 7,5 São Paulo O dobro da inflação Eu vi Apesar que Eu ouvi Melhor dizendo Silêncio Do sindicalismo Não seria uma bandeira Importante De ter sido empunhada Até para a gente Mobilizar o nosso pessoal E digamos Fazer uma unidade Na prática Em cima de um problema Efetivo dos trabalhadores É óbvio Quando nós Subestimamos O reajuste Das passagens Que diga-se De passagem Foi o dobro Da inflação Do período Ou seja Aquilo que Nem a lei Garantiu Para o salário mínimo Prefeitura e Estado Aqui Fizeram Um aumento Abusivo É o dobro Da inflação No entanto Esse dobro Da inflação Pesando sobre as passagens Ele Além de criar dificuldades Para a imensa maioria Dos trabalhadores Pensa só No vale-transporte As dificuldades Que vai ter Renegociar Com o novo valor Ele cria Claramente Uma dificuldade Adicional Para a massa De milhões De desempregados Da cidade de São Paulo Que precisam De condução barata Para ter acesso A busca de emprego E etc Uma das ideias Que já foi Inclusive Testada E trabalhada Mas depois Foi abandonada É a ideia Exatamente De fazer valer Uma lei Já aprovada Na prefeitura De São Paulo Que cria O passo Do desempregado Essa lei Já é lei Ela não tem Sido aplicada Por Digamos assim Detalhes técnicos E é um absurdo Sim Então Uma das possibilidades Ainda existentes Porque antes tarde Do que nunca É o movimento sindical Principalmente O movimento sindical Dos grandes sindicatos Que tem base Em São Paulo Metalúrgicos Bancários Comerciários Comerciários Hoteleiros O pessoal Que tem base Em São Paulo Se articularem Rapidamente Para exigir Contribuir Para exigir A efetiva A aplicação Dessa lei Que é Do passe Livre Para o desempregado Com modalidades E etc Que é uma forma Concreta De ajudar Como o Manobral Fala Ajudar O fundo Do quadro A sobreviver E agir Com mais dignidade E etc Tá Perfeito João Guilherme Vamos pedir licença Um instante Para que fale Aqui o Diap Toninho Antônio Augusto de Queiroz Analista político Diretor do Diap E seguramente Eu brinco assim Lá na agência sindical As duas pessoas Que mais sabem Sobre o Brasil Renan Calheiros E o Toninho Toninho sabe muito E vamos ver o que o Toninho Tem a nos dizer Nessa mensagem Hoje Ao repórter sindical Podemos ir lá Eduardo Ok? Vamos lá Olá Franzinho Esta semana Eu vou falar Das duas primeiras Medidas provisórias Do governo Bolsonaro Elas são uma demonstração Do tipo de mentalidade Do governo E que simbolizam Claramente Qual é O tratamento Que será dado Aos trabalhadores Pelo governo Jair Bolsonaro A primeira medida provisória 870 Trata Da reestruturação Administrativa E dentro dessa reestruturação Há o esquartejamento Do Ministério do Trabalho Ou seja Extinque-se o Ministério E leva-se As suas atribuições De competência Para o Ministério da Economia Que não tem qualquer sensibilidade De natureza social Ou seja O objetivo é realmente Desmontar E desregulamentar Os direitos Dos trabalhadores A segunda medida provisória 871 Trata de três temas Trata do auxílio-reclusão Da pensão por morte E da aposentadoria Dos trabalhadores rurais E do mesmo modo Sob o pretexto De combate A fraudes E irregularidades Ataca direitos históricos Dos trabalhadores Como por exemplo Dos trabalhadores rurais Essa medida Retira Do sindicato Dos trabalhadores rurais A prerrogativa De atestar De validar A condição De trabalhador rural Para efeito De aposentadoria De modo que São medidas Que sinalizam Claramente No sentido De completo Descompromisso Com a área social Um abraço E até a próxima Muito bem Toninho Antônio Augusto Queiroz Muitíssimo obrigado Um abraço Ao pessoal Valoroso Pessoal do Diap Do Diés Depois quero perguntar Um pouco para João Guilherme Também Em que sentido E de que modo Esses institutos Podem ajudar O movimento sindical A entender Fazer a leitura Da realidade concreta E orientar Ações Efetivas Mas agora Nós vamos Fazer duas ou três Perguntas Pela nossa Ariane Soares Ariane Soares É jornalista Da agência sindical E comparece Religiosamente Aqui a todos os programas Para encaminhar As perguntas Ariane Vamos fazer duas ou três Perguntas Para o João Guilherme Já pode fazer Ao mesmo tempo Que aí ele já Já resolve E a gente toca o programa Você acha melhor assim? Sim Vamos lá então Vamos então Encaminhar duas perguntas Ao João Guilherme A você Internauta Que nos acompanha Muito boa noite Boa noite João Guilherme Boa noite João Franzin Vamos iniciar então Com a pergunta do Val Gomes Jornalista Da CNTM Que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos E também Do Sindicato dos Metalúrgicos De São Paulo Ele pergunta assim João Você gostou da exposição Fotográfica Dos 86 anos De lutas e conquistas Dos Sindicatos Metalúrgicos De São Paulo Só lembrando Que é uma mostra Que o Sindicato dos Metalúrgicos Deu início aí Na semana passada E vai até o dia 15 de fevereiro De segunda a sexta Das nove às dezesseis horas É na sede do Sindicato Que fica na rua Galvão Bueno Número 782 Liberdade Próximo ao metrô Joaquim Entrada franca hein Não paga nada Entrada franca Será uma assembleia Das centrais No dia 20 de fevereiro Tem sindicalistas falando Em construir uma greve geral Você acha que tem força Para isso? Que é o caso Ou que ainda é melhor Tentar um diálogo Algo que as centrais Estão tentando E já até enviaram Uma carta para o presidente Então respondendo primeiro Ao Val Adorei a mostra Ela é a recuperação Através de fotos Da história Dos sindicatos Metadológicos de São Paulo Que é No meu juízo Na minha concepção A mais importante Entidade sindical Da história sindical Do Brasil Achei Extremamente importante A mostra Porque ela Intrinsecamente Estou falando difícil Ela ressalta O papel Da comunicação sindical Porque se as fotos Foram batidas Foram para ser publicadas Se foram para ser publicadas Tinha de ter veículo Se tinha de ter veículo Tem comunicação sindical E naquela época Eram veículos impressos Que não tinha internet Impressos E se usava até Cartais Cartais Coisas que hoje A internet Multiplica Uma observação Val Acho tão importante A exposição Que eu recomendaria Ao sindicato Com muita Força Que organizasse Visitas Coletivas Dos delegados Das empresas Trabalhassem Trabalhasse com a ideia De que garantisse Na sua relação Com as empresas Que tal ou qual dia Eles seriam liberados Ou Fim de semana Mas Fossem organizadas Visitas Guiadas Orientadas Discutidas Com os nossos delegados Ou trabalhadores Como por exemplo Hoje Que estamos gravando Dia 24 Que é o dia do aposentado Teria sido uma excelente oportunidade De uma visita Ligada também a lazer Ou até um café Com um bolinho Que homenageasse Os delegados Bolinho de chuva Já que choveu pra caramba Aqui em São Paulo Carol As centrais Elas decidiram Uma reunião Ampla No dia 20 De fevereiro Com a perspectiva De exatamente Balancear Quais são As suas ações Qual é A sua tática Até mesmo Porque Como eu já afirmei Aqui Nós não sabendo A proposta Efetiva Da deforma Previdenciária Não temos As melhores Condições De traçar A tática Efetiva De resistência A ela Ora Essa reunião Portanto Espera-se Que até ela Já saibamos O conteúdo Da proposta A ver No entanto Eu acredito Que é Extremamente Prematuro A palavra De ordem De greve Geral A partir Do 20 De fevereiro E por quê? E eu vou dizer Por quê Eu não acredito No que se chama Construir a greve Não acredito Exceto os elementos Organizacionais Permanentes Que a entidade Possua Ou seja Delegados Capacidade De ter imprensa Própria Capacidade Dos diretores Serem verdadeiros Dirigentes Dos trabalhadores Líderes Dos trabalhadores Que são condições Permanentes Eu não acredito Na ideia De construir Uma greve E com muito Mais razão Construir Uma greve Geral Eu costumo dizer Carol Que o trabalhador Vai à greve Assim como Uma torcida No campo De futebol Se levanta Quando tem Um gol Ou um pênalti É preciso Ter um gol Ou um pênalti Para a torcida Se levantar Ela pode Acompanhar O jogo Passiva Mas Para se levantar Ela precisa Do gol Ou do pênalti E tem mais Quando há um gol Ou um pênalti As torcidas Mesmo adversárias Se levantam Juntas Uma Para adorar O gol Outra Para criticar O juiz E por aí vai Eu não acredito Numa estratégia Chamada De construir A greve Geral Diferente Da estratégia De construir As estruturas De poder De representatividade De eficiência Da direção sindical Perfeito João Guilherme O enfrentamento De tudo isso Que você já expôs Aqui com a clareza Habitual Eu quero crer Que não haja Só um caminho Nós tivemos Até uma experiência Que foi O Brasil metalúrgico E que Por uma razão Ou por outra Parou Está Digamos assim Em ponto morto Para que a gente Não cometa Nem erros Por excesso E nem por omissão Por onde você acha Que o movimento Sindical Deve começar A mobilização Por onde é que deve Armar táticas Quais seriam os caminhos Conversar com o Congresso Nacional Por exemplo Duas preocupações Que eu tenho Que papéis Teriam o DIAP Departamento Intersindical De assessoria Parlamentar E o DIESE Que faz Assessoria Econômica Nesse momento O primeiro desafio Ao movimento Sindical E que Sem que ele O resolva O enfrente Não haverá futuro É a sua própria existência Hoje A primeira tarefa Do sindicato Das entidades É continuar existindo Ou seja Sobreviva Sobreviva Essa é a primeira tarefa A segunda tarefa É garantir A resistência A capacidade De se indignar E de resistir E de fazer isso De maneira unitária As diretorias unidas A diretoria E a sua base unida Os trabalhadores unidos Então Existir Resistir E aí A partir daí Criar as condições De luta Por exemplo As relações Com O parlamento Elas são Extremamente Difíceis Complicadas Até mesmo Porque durante anos Nós cometemos O erro De falar Numa fictícia Bancada Sindical Tinha bancada Da bala Bancada Do boi E a gente Falava bancada Sindical E isso Foi uma verdadeira Armadilha Porque Estritamente falando Em bancada Sindical Nós caímos De 50 Que já era exígua Para menos de 30 Como será Em fevereiro Então Então nós temos De construir E aí Auxiliados Pelos partidos Pelas direções Partidárias Nós temos De construir Relações E alianças Com os parlamentares Um exemplo Típico É a medida Provisória 871 É preciso Que rapidamente Nós nos Articulemos Com deputados E senadores Para nos Na primeira Semana Da nova Legislatura Já aparecer E já entrar Com as emendas Emendas E etc Porque senão Perde o prazo E aí o Diap Passa a ter um papel Fundamental Nessa luta Concreta O Diap Passa a ter Um papel Fundamental Ao mesmo tempo Nós vemos Hoje E isso é fato Grandes Dificuldades De sobrevivência Do Diap Assim como Do Diese Então há uma Contradição Exatamente No momento Em que o movimento Sindical Precisa Do máximo Apoio E auxílio As duas Grandes Entidades Intersindicais Capazes De prestar Esse auxílio O Diap Na relação Com o parlamento E Brasília E o Diese Em relação As condições De negociação De valores De índices E etc Elas estão Imensa Com imensa Dificuldade Eu acredito Que se o movimento Sindical Tiver juízo E perspicácia Ele ajudará De maneira Efetiva A que essas Duas entidades Não só Sobrevivam Como eles As entidades Sindicais Elas Tem que sobreviver Mas que Possam Produzir Cada vez mais Melhores Contribuições Para a nossa luta Perfeito Só a título Nem de esclarecimento Só para informar Às vezes as pessoas Nos acompanham E Perguntam Que crise Sindical É essa Porque durante Durante algum tempo Se trabalhou com a versão Maldosa De que o movimento Sindical Nadava em dinheiro Isso nunca aconteceu Verdadeiramente O sistema S Pode ser que sim Mas o movimento Sindical não Então na verdade A lei trabalhista 13467 Acabou com o imposto Sindical Nós tivemos também Grandes problemas Com a atuação Muito ranheta Do Ministério Público Contra a Contribuição Assistencial E decisões Muito negativas E contaminadas Pela questão Mediática Do judiciário Em eventuais Descontos Que o sindicalismo Fazia aqui e ali Salvo abusos Que há em outro lugar Mas não é a regra Isso não é a regra Bom, então isso Criou uma conjuntura De enorme Dificuldade econômica Para o movimento Sindical E fazer boletim Fazer jornal Fazer vídeo Fazer este programa Aqui, por exemplo Isso custa dinheiro É preciso que Ter recurso Agora, João Guilherme Ainda avançando Aqui na questão De enfrentamento Da situação E da perspectiva Eu noto Um retumbante silêncio Do governo Bolsonaro Em relação ao mundo Do trabalho Não há sinais De diálogo Não há qualquer Twitter No sentido Dizia assim É, daqui dois meses Vamos também pensar Se a gente vai receber O movimento Sindical Vai conversar com esses caras Embora a gente não Gorda Corte Aquele jeito do Bolsonaro Vamos ver Talquei Talquei Não tem nenhum talquei Para o movimento Sindical Por que esse silêncio? Aqui você atribui Eu atribuo Basicamente Ao padrão De formação Do 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 personagem Bolsonaro Um militar Enquadrado Que teve a sua carreira Interrompida Mas Mas manteve Sua Formação Suas tradições Sua maneira De ser militar No fundo O Bolsonaro Desconhece Movimento Sindical Embora Ele seja Acusado Pelos liberais De corporativo Em relação Aos militares Então A perspicácia Que ele tem A proximidade Que ele tem A consciência Que ele tem A respeito Do que seria A ação sindical É a ação Corporativa Das corporações Que ele já defendeu Militares Bombeiros Polícias militares Etc Ele não tem A mínima Percepção Da realidade Sindical Dos trabalhadores Chego a dizer Que nem mesmo Da realidade Sindical Do funcionalismo Público Ele não tem Então O principal Eixo De preocupação Do Bolsonaro Ele não Passa Pela relação Com o movimento Sindical Ele É deformado A respeito Das relações Do trabalho Tanto que ele Terceirizou isso Para o posto Ipiranga Que vai fazer Vai tentar Lixar grossa Nas relações Do trabalho Mas em termos Sindicais Ele não tem Nem a percepção Do Rogério Marinho De nos destruir Ele desconhece Desconhece Por exemplo As centrais Num gesto Que eu considero Correto De instituição Para instituição Enviaram uma Carta unitária Revelando Nossos propósitos E demandando Negociações Conversas E explicações E até hoje Ele não deu Resposta Ele trata O movimento Sindical Com mais Desprezo Do que tratou A imprensa Internacional Em Davos Em Davos Ante Perfeito Muito bem O Edu Está me sinalizando Com algumas coisas Edu Mas a última Reportagem Que a gente colocaria No meio do programa A gente deixa no finalzinho Para encerrar o programa Com a reportagem E a mensagem Que é a do Sintoresp Eles Nos compreenderão Que no programa De hoje A gente não vai Exibir Exibiremos Em outra Oportunidade João Guilherme Nós E você mais do que eu Enfrentamos a ditadura E você De forma mais Digamos assim Direta Pelas posições Que você Tinha Pela Pela sua Militância Partidária Etc Nós temos um governo Que ele Ele tem uma Forte composição militar A Folha Deu mesmo 45 cargos Importantes Ou seja Os militares Estão na máquina Do governo Embora o regime Não seja a ditadura O Bolsonaro Foi eleito Ele teve 57 milhões De votos E isso é inequívoco É indiscutível Se teve Facebook Se teve Fake news Aí é outra discussão Mas A sua eleição É concreta É real É indiscutível Esse elemento Militar Em que ele Tem semelhanças E em que ele Tem divergências Diferenças Com o regime Da ditadura Primeiro Não é ditadura Tá Todos os militares Que foram Ao governo Eles Foram ao governo A partir De uma escolha Democrática Do povo Ou seja O povo elegeu O Bolsonaro O Bolsonaro O Bolsonaro Compõe o ministério Eventualmente Ministros Chamam tal Qual militar Para assumir Posições É interessante Perceber Que Praticamente Cada analista Do governo Bolsonaro Reagrupa As forças Do governo De maneiras As mais Interessantes Qualquer que seja O reagrupamento Que é feito Os mais diversos Reagrupamentos Feitos Sempre se chega Ao momento Do núcleo militar E portanto Esse núcleo É indiscutível Há um conjunto De Personalidades militares Que fazem parte Do governo E tem nele Tanto peso Que são Caracterizados Como o grupo Militar Eles tem Ainda A ver Porque isso tudo Está naquela Condicionante Que medidas Ainda não foram Exemputadas Tomadas Inclusive a reforma Da previdência E os militares Incluindo a reforma Da previdência E os militares Que nós não sabemos Qual a relação Entre uma coisa E outra Porque um dia Se diz algo No outro dia Se diz o contrário E amanhã Se diz Nenhum dos dois É o terceiro Por aí vai Então Ainda é muito cedo Para a gente Digamos assim Fazer uma radiografia Do comportamento Desses militares Até mesmo Porque não é claro Que eles têm Todos eles Uma orientação Comum A menos A orientação De seguir As orientações Do governo Claro É óbvio Por exemplo Que há Uma resistência Militar Na própria De forma Da previdência Sim É óbvio Também Isso é público Que há uma resistência Dos militares A aventuras Belicistas Que outros países Estados Unidos Têm Acenado Para que o Brasil Assuma Ou faça Óbvio Assim como tem Hoje Uma Preocupação Dos militares Com A síndrome De 1964 E o que Seria isso O exército Brasileiro Ficou Muito magoado Com o seguinte A burguesia A reação Brasileira A reação Civil Brasileira Pediu Que os militares Dessem o golpe Criou as condições Eles deram o golpe Deram o golpe E se chafurdaram Durante os anos Da ditadura Em sangue Em crime Em repressão Até mesmo Em roubalheira E A burguesia Tirou o time Redemocratizou O Brasil E Deixou Os militares Pendurados Na brocha De que eles Eram os únicos Responsáveis Da desgraça Correto Eles tem Esse trauma Até hoje Tá Em que medida Estaremos entrando Numa aventura Uma aventura Que hoje É querida Pelos liberais Pela burguesia Pelas agências Da burguesia Etc E Amanhã Muito mais cedo Do que amanhã Novamente Puxa o nosso tapete Então Há uma preocupação De Caracterizar Os militares Que participam Do governo Como Peças Avulsas Convocadas Pelo governo E Em nenhum momento Como expressão De um vetor Militar Do exército Porque Não se diz A mesma coisa Nem na mania Nem na aeronáutica Correto Então Essa que é Que é A percepção Que eu tenho hoje Perfeito João Guilherme Nós estamos caminhando Para o final do programa E nós vamos terminar Hoje com uma reportagem Mas Eu queria Retornar ao começo Da nossa conversa Para que você Explicitasse Essa ideia Que eu acho Que eu considero Um achado Muito importante E muito sutil Que é O seguinte Não dá Para depois Das eleições Abraçar A disputa Contenta Que houve No ambiente eleitoral Porque O discurso Do Bolsonaro Nos derrotou E essa O enfrentamento Que você chamou De contradição Que ele terá Com a realidade Vamos supor Vamos citar Um outro caso lateral Mandou embora Os médicos cubanos E colocou o que no lugar Isso é um dado Concreto Da realidade Que ele vai ter Que enfrentar Isso começa a ter fila Morte Hospital Mais gente Jogada ali Nos corredores E etc E Como é que se precisa Melhor o enfrentamento E no bom sentido A exploração Dessa contradição Olha Para mim É evidente Eu tenho chamado Isso sistematicamente De linha Manobral Tá O corte Nas eleições Ele foi entre Situação E oposição Ou seja Bolsonaro Ou oposição E foram Manipuladas Redes sociais Invocados Sentimentos Atrasados Da população Ou até mesmo Sentimentos Religiosos E etc As eleições Passaram Essa contradição Já ficou lá atrás Ela pode ter deixado Cicatriz Feridas E etc Mas ela ficou Hoje A contradição Série É o seguinte O Brasil Economicamente Está no encalacrado Socialmente Está desorientado Politicamente Está dividido Ora Essa é a realidade E eu tenho Recomendado Para o movimento Sindical Que se apoie Nessas Contradições Para ao mesmo Tempo Que resista Ao que vem De negativo Consiga Falar Com o fundo Do quadro Por exemplo Se o movimento Sindical Se convence Que tem Que lutar Para manter A política Do reajuste Do mínimo Ele estará Fazendo Como fez No passado Uma política Que diz respeito A 50 60 70 Milhões De brasileiros Não só A sua base Organizada Mas Toda a massa De trabalhadores Formais Informais Desalentados Desempregados E etc Gregos E toianos Ou seja Esse É o esforço Que eu digo De enfrentar A contradição Entre bolsonarismo E realidade Ou bolsonarismo E as pessoas Perfeito João Guilherme Vagarneto Muitíssimo Obrigado Pela sua Participação Sempre Clareza Com Precisão Com Racionalidade Com inteligência Obrigado Mais uma vez Quero registrar Aqui ao final Do programa Aproveitando Que o serviço De alto-falante Da igreja Na cidade Onde foi criado Não tinha rádio Então era tudo Pelo serviço De alto-falante Mas o padre É que controlava Lá Porque sempre Alguém controla Eu quero registrar Que hoje Lá no Sintoresp Onde a agência De alto-falante Trabalha Eu recebi Dois Dois Bons amigos E Diletos amigos O Sérgio Gomes O Sérgio Da Alboré Lá esteve A gente fez uma Intervista Para contar Sobre a questão Da Aquela luta De limpeza Da praia grande Jornalista E também O Marco Damiani Para a gente Conversar algumas coisas De divulgação De um acordo Que o sindicato Fez Então obrigado Damiano Obrigado Serjão Pela visita Eu chamo A reportagem Agradecendo Muitíssimo A Ariane Soares Sobretudo A sua paciência De ficar Aqui Em silêncio O bom par do tempo Mas é que O assunto Quando ele tem Essa complexidade Não dá Para ficar Fazendo picadinho A ideia Ela tem Digamos Uma extensão E ela precisa Ser Desenvolvida Em toda A sua extensão Obrigado Ariane Obrigado Eduardo Obrigado Éder A todos Que ajudaram A botar o programa No ar Vamos com a reportagem Da mostra Fotográfica Dos 86 anos Dos sindicatos Metalúrgicos De São Paulo E Mogi E até A próxima Quinta-feira Um forte abraço Vamos lá O sindicato Dos metalúrgicos De São Paulo Em Mogi das Cruzes Inaugurou A mostra Fotográfica 86 anos De lutas E conquistas Num momento Hoje Que nós vivemos Sobre ataques Sociais Sobre ataques Contra os direitos Dos trabalhadores Contra a organização Sindical E os jovens Os trabalhadores Que estão entrando No mercado Trabalho Não sabem nem Para que serve O sindicato E aí a gente tem que resgatar E mostrar A história que é As conquistas Que nós temos hoje Foi fruto da luta Do passado E tentar despertar Na juventude O interesse De participar Da vida sindical A mostra Teve a coordenação De diretores Em conjunto Com o Centro De Memória Sindical Nós juntamos As diretorias Do passado O trabalho sindical E fizemos uma exposição Mostrando a importância Do sindicato Dos metalúrgicos Na vida Do seu sócio E da sociedade Tudo que se conseguiu Foi através Do sindicato E esses 86 anos Mostrou o fortalecimento Que o Brasil teve Com os sindicatos Funcionando de verdade Resgatar a história É sempre importante É sempre importante Mostrar para os trabalhadores Que as lutas Que geraram As condições de trabalho Que não veio do nada Tudo teve luta por trás Também compareceram Ao evento Dirigentes De diversas categorias E outras entidades A idade Desses sindicatos Demonstra O tempo Que os trabalhadores Já se organizam Em defesa Dos seus direitos Então Esses 86 anos Aqui É muito simbólico E demonstra O poder de luta Que tem os sindicatos Nascido da soma De três associações De metalúrgicos O sindicato Foi fundado Dia 27 de dezembro De 1932 A data de abertura Das comemorações 17 de janeiro É oficialmente O dia do delegado Sindical Em homenagem A Manuel Fiel Filho Operário morto Pela ditadura Em 1976 Após sequestro E torturas 86 anos De luta 86 fotos Espalhadas Pelos diversos Momentos históricos Do nosso país E do sindicato E a iniciativa Ela tem Por objetivo Nesse momento Destacar o papel Do sindicalismo Na democracia Do sindicalismo Na vida social De um país Do nosso país Do Brasil E o quanto Ele contribuiu E o quanto Ele pode contribuir Não só Para os direitos Sociais Dos trabalhadores Para a defesa Dos direitos Da população Para a garantia Da democracia Da negociação Coletiva Entre trabalhadores E empresários São 86 anos De experiência Experiência Que com certeza Vai irradiar Para as novas gerações Historicamente É muito importante Saber da história Desse sindicato Cujo carisma É importante Para toda a sociedade Brasileira Parabéns aos metalúrgicos Viva os trabalhadores Viva os metalúrgicos Viva o Brasil Viva o Brasil Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar Viva o Brasil Viva o Brasil E aí Viva o Brasil